Boa tarde, o vídeo de hoje tem o objetivo de falar sobre um tema muito importante, o motivo de pergunta recorrente dos pacientes. Já estamos recebendo mensagens se a gente deve ou não interromper tratamento de pacientes por conta da pandemia do coronavírus. É importante ressaltar que boa parte ou a grande maioria da população, no máximo, vai ter uma gripe uma vez contaminada com o coronavírus. É importantíssimo a gente prestar atenção nas pessoas de grupo de risco, que são pessoas idosas ou pessoas com imunodepressão. A grávida passa por uma questão imune que realmente fica mais suscetível a infecções. Mas a infecção, até o momento, pelo coronavírus, não tem qualquer relação com o desfecho adverso na gestação. Ou seja, não está relacionado com má formação, por exemplo, o que houve com o zika vírus. Então, até o momento, não há motivo para ninguém ter preocupação, histeria ou deixar de seguir no seu tratamento. Uma parte das pessoas, insisto, vai ter só uma gripe. Então, é importante a gente ter calma, tranquilidade e prevenção para que a gente não se contamine ou dissemine a doença. Esse era o que eu queria falar para vocês hoje e uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.